Pessoal, quanto tempo que não tinha um vídeo de notícia aqui no canal, quanto tempo, puxa, tão que saudades das notícias, eu andei meio ocupado com o Elden Ring, eu ainda não terminei o Elden Ring, mas eu tô próximo de terminar, e agora eu quero voltar com as notícias, eu vou, provavelmente vai demorar aí alguns poucos dias, mas é uma questão assim, é até rápido, de repente amanhã, ou no máximo depois de amanhã, eu já vou estar acompanhando as notícias, mais, digamos assim, à medida que elas vão acontecendo. Então eu vou começar, vou abrir aqui, mais uma vez, voltando aqui, eu adoro trazer vídeos de notícia pra vocês, então eu vou trazer aqui uma que já tem alguns dias que saiu, mas ela é bem interessante, talvez vocês não tenham visto, que é The Last of Us, a série de TV, foram revelados os atores que vão fazer os irmãos Sam e Harry, vazou as imagens e a gente vai dar uma olhada nelas aqui. Na verdade é o seguinte, vazaram algumas imagens e um vídeo do The Last of Us, que é o seriado da HBO ou HBO, como você preferir. A gente já sabe que tem os atores Pedro Pascal, o mandaloriano vai ser o Joe, e a Bella Bramsey, ela tava no Game of Thrones, ela é aquela rainha imperadora que é uma neném, ela é uma menina, ela é pequenininha. Não é nem maneira de dizer, ela deve ter 9 anos, 10 aninhos de idade, no Game of Thrones a atriz mesmo, se eu não me engano tem 16 anos ou 15, uma coisa assim. Mas enfim, a Bella Bramsey vai ser a Ellie, e a gente ainda não sabe o restante do elenco completo, a gente ainda não tem, mas a gente já tem vários nomes. Os nomes dos atores que vão interpretar os irmãos Sam e Harry, a gente não tem, mas a gente tem as imagens. E eu vou dividir aqui com vocês, vocês já devem estar vendo as imagens. E uma coisa interessante é que você pode ver a atriz que vai fazer a Ellie, a Bella Bramsey, ela inclusive usando a roupa que a Ellie usa no primeiro jogo, e isso é bem maneiro. Lembra que a Ellie tem uma jaqueta com um capuz, que é uma jaqueta meio verde, se eu não estou enganado? Só vocês repararem na foto aí que é a mesmíssima roupa, e isso está bem maneiro. A cena foi filmada na província de Alberta, no Canadá, e a história vocês todos já sabem, né? Aparentemente, parece que eles aprenderam a lição, parece que aos poucos, né? Hollywood está aprendendo as lições. Aparentemente, eles estão mudando pouca coisa dos videogames em relação aos seriados, aos filmes. Estou dizendo nas adaptações. Todas as vezes que eles quiseram mudar, porque eles achavam que não ia funcionar, a maioria das vezes deu errado. A adaptação para o cinema ficou uma porcaria, para o seriado de TV ficou uma porcaria. E quando eles tentam se distanciar o mínimo possível dos quadrinhos ou dos jogos, costuma funcionar muito bem. Basta não ser um roteirista preguiçoso e ficar arrumando desculpas. Basta você tentar fazer a adaptação do melhor jeito possível. A maioria das vezes funciona. No vídeo, eu vou deixar o vídeo rolando aqui para vocês também, dá para ver que os quatro personagens, né? Estão andando furtivamente ali pela rua, se escondem atrás de um carro, evitam ao máximo serem vistos por outros, por terceiros, e também pelos contaminados, eu estou supondo. Porque tem aqueles contaminados que o pessoal costumava chamar de zumbi, mas na verdade eram seres humanos contaminados por um vírus, uma bactéria, um fungo, sei lá. O Joel, se vocês repararem, é o único que não se esconde tanto. Provavelmente, essa atitude dele mais, entre aspas, irresponsável, deve ser uma orientação da direção do seriado. Deve ser proposital para passar um certo ar de confiança exacerbada. Então, enquanto os outros estão ali se escondendo com mais medo, o Pedro Pascal, desculpa, o Joel, está ali um pouco menos preocupado, porque ele se garante, vamos dizer assim. Bom, eu já falei com vocês, já falei com vocês sobre outros atores envolvidos com a série, incluindo aquela atriz australiana que é super óbvia. Nossa, eu acho ela muito fraca, mas... Vou dar o benefício da dúvida para a Anna Torvey, porque eu só vi um trabalho dela, que foi o Fringe. E no Fringe, ela estava muito mal. Ela estava muito fraquinha. Vivia com aquela cara dela de prisão de ventre. Enfim, tem muitos anos isso já. Estou falando de um seriado que eu terminei de ver lá em 2008. Então, já tem aí mais de quase 15 anos isso. Tem 14 anos. Então, talvez ela... Bom, talvez não. Com certeza ela não é a mesma atriz daquela época. Bom, para terminar as notícias aqui de hoje, vocês viram a cena deletada do filme do The Batman? O Batman? Tem uma cena que foi deletada do filme, e ela está rolando no YouTube, inclusive em qualidade HD, e vocês podem assistir. Tem o Batman pedindo ajuda para o Coringa preso para encontrar o grande vilão do filme. A cena é excelente. Ela é muito boa. Muito mesmo. E eu, quando eu vi a cena, a primeira vez, eu fiquei me perguntando por que eles cortaram do filme. Eu não entendi. Porque a cena realmente é muito boa. E o Coringa é um Coringa totalmente diferente de todos os outros Coringas, fisicamente falando, porque não dá para saber muito da personalidade dele, porque é uma cena curta. Se eu não me engano, a cena tem 3 minutos, 4 minutos. Mas, depois que eu assisti a cena pela segunda ou terceira vez, uma característica dela ficou muito... Primeiro que sim, quando você assiste a cena, se você é uma pessoa que já viu muitos filmes, você vai identificar essa cena muito óbvia, porque essa cena foi inspirada num filme muito famoso chamado Silêncio dos Inocentes. Na verdade, ela está mais para o Dragão Vermelho do que o Silêncio dos Inocentes. Quando você assiste a cena, é difícil, difícil você... Assim, eu consigo entender a razão pela qual tiraram essa cena do filme. É um ditado que é bem comum nos Estados Unidos. Eu não sei se esse ditado é conhecido no mundo inteiro. Eu me lembro que eu ouvi... A primeira vez que eu ouvi foi justamente lá nos Estados Unidos, que é less is more. Menos é mais. Então, de repente, tirar essa cena do filme deu mais força para o debate. Quando você assiste a cena, é impossível. Simplesmente impossível você não se lembrar do detetive Will Graham e o Dr. Hannibal Lecter no filme do Dragão Vermelho. Olha, se eu, 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 que não costumo ficar tentando adivinhar os segredos do roteiro, eu me permito mergulhar no filme, mergulhar na imersão, não fico tentando descobrir as coisas, eu me permito que o filme me surpreenda, eu sou muito pouco exigente nesse sentido, a não ser que o filme fale, o filme seja muito óbvio, mas geralmente eu consigo me divertir muito com os filmes. Mas assim, até eu que mergulho demais em imersão e me permito ser surpreendido, eu fui capaz de notar a semelhança com a cena do doutor, desculpa, do detetive Will Graham e o Dr. Hannibal Lecter no Dragão Vermelho. Então se eu notei, eu acredito que a maioria de vocês notaria também. No final, eu acho que a decisão de cortar essa cena do filme foi uma decisão acertada. Até porque este Coringa, assim, a probabilidade dele aparecer no Batman de 2023 é muito grande, muito grande. Então eu acho que realmente a decisão foi acertada em não ter revelado o Coringa nesse filme do The Batman. Ou melhor dizendo, não ter revelado a cena da maneira que ela foi feita no filme do The Batman. Enfim, essas duas notícias aqui de hoje, mas voltando a The Last of Us, vocês estão animados? Vocês acham que essa série da HBO vai ser de fato uma série boa? Vocês acham que a parada dos videogames indo para o cinema e para a TV, as histórias, né? Elas precisam ser alteradas e adaptadas para a telinha e para a telona? Ou vocês acham que ser fiel, ser o mais fiel possível à mídia original, que pode ser, se a gente estiver falando de videogame, mudar o menos possível da história do videogame quando você vai fazer a adaptação e mudar a história o mínimo possível quando ela sai dos quadrinhos e vai para o cinema ou para os seriados? Vocês acham que qual é o caminho melhor? Adaptar essas histórias ou ser o mais fiel possível a elas quando você está fazendo a adaptação? E aí? Quais as expectativas que vocês têm para The Last of Us na HBO? Grandes? Mais ou menos? Coloca nos comentários porque eu adoro ler o que vocês têm para escrever. Eu leio tudo o que vocês escrevem. Às vezes eu leio com atraso porque o iogurte me sacaneia e não me dá, ele não sinaliza que tem comentário novo. Então, às vezes, eu mesmo fico fuçando e encontro um comentário não lido e vou lá e respondo. Mas, no geral, vocês sabem que eu respondo tudo e eu tenho interesse em saber o que vocês estão pensando e quais são as expectativas de vocês a respeito de The Last of Us, a série de TV da HBO. Pessoal, por enquanto é isso. Deus abençoe todos vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.